Vamos começar? E a gente começa o caso de polícia de hoje, nessa sexta-feira, com uma nota muito triste. Uma nota muito triste. Abalou, inclusive, a Paraíba inteira, desde as primeiras horas de ontem, da tarde de ontem, a movimentação muito grande no bairro de Mangabeira, porque um agente do centro educacional do jovem foi assassinado com um tiro na cabeça. A ação aconteceu quando ele voltava do hospital, escoltando dois internos. Acompanhe agora, com Danilo na tela. Dois internos do centro educacional do jovem fugiram no dia 1º de março. O que aconteceu? Eles vinham sendo escoltados por três agentes da instituição dentro deste gol, que é do centro educacional do jovem. Foi quando, aqui neste ponto, nesta rua que fica bem próxima à instituição, eles foram abordados por um celta preto que tinha quatro ocupantes. Esses quatro ocupantes armados atiraram várias vezes contra o veículo, inclusive atingindo o agente que estava dirigindo este carro. As informações que nós temos da polícia aqui no local é que nenhum dos agentes do Sérgio estavam armados. Então, esses dois rapazes que não são mais menores de idade, eles foram primeiro internos do Sérgio e logo em seguida, ao completar a maior idade, eles são transferidos para o Sérgio. Esses dois rapazes fugiram e a polícia continua em diligências para encontrá-los. Aqui no local, ainda muita polícia, muita gente do policiamento, o pessoal da polícia civil também está no local e também o pessoal das guarnições da polícia militar. Inclusive, nós vamos conversar aqui agora com a tenente Viviane. A tenente Viviane está aqui no local, está entre as guarnições, está atendendo aqui a socorrência. E, tenente, como a senhora bem disse há pouco tempo, é muito estranho que dois apenados, que já não são menores de idade, estejam sendo escoltados por três agentes desarmados e sem escolta também da polícia militar. Bem, já aconteceram vários casos de revista no Sérgio e foram encontrados diversos celulares. Todas as vezes que é feita a revista no Sérgio, foram encontrados vários celulares. Possivelmente, partindo desse princípio, possa ter sido articulado esse resgate por um dos celulares que possivelmente estão aí dentro. Então, como é que saberiam a hora, o local exato e o nome dos indivíduos que estariam dentro do Gol? Tendo em vista que os três agentes que estavam dentro do Gol estavam desarmados. Então, numa consulta, numa simples consulta, num deslocamento ao hospital, no retorno, esse celte estava parado aqui com quatro indivíduos armados que vieram a vitimar aí o agente Mota. A polícia continua em diligências em busca desses dois, não só dos dois indivíduos, mas também dos outros ocupantes do veículo. Com certeza, Rotam, Força Tática, Viaturas de Rádio e Patrulhamento foram mobilizadas para tentar localizar esses indivíduos do Celta. E fica aquela, a polícia militar, ela vem aqui para resolver os problemas que vêm acontecendo porque a gente faz uma ação preventiva. A polícia militar trabalha preventivamente, não só repressivamente, ostensivamente. Também trabalhamos na forma preventiva. Então, poderia ter sido evitado isso aqui, poderia ter sido evitado esse fato com relação ao agente porque a polícia militar, ela é requisitada para fazer escoltas de apenado, seja ele menor infrator ou pessoas de maior idade. Ela é solicitada. Então, não houve essa solicitação. Eles fizeram a escolta, três pessoas desarmadas com dois indivíduos de alta periculosidade. Os dois jovens vinham de uma consulta de um hospital, é isso? Justamente. Vieram de uma consulta de um hospital. Aí fica aquele questionamento. Será que toda vez a polícia militar vai ter que vir aqui para resolver um problema que está sendo constante, as rebeliões no Sérgio. E esse fato que aconteceu agora, a polícia militar faz seu serviço. E a gente tenta minimizar e tentar prender esses indivíduos que vitimaram aqui o agente Mota. Tenente, a polícia já tem a identificação desses dois rapazes? Pode ser divulgado o nome deles? Tem, tem sim. O primeiro é Edmilson Félix dos Santos, Júnior. E o outro é José Micael da Silva. Os dois já são de maior e, como eu bem falei para você, estavam em uma consulta e, quando retornaram ao local, o centro já estava na espera. Então, aí, torcemos para que o agente Mota possa sair desse quadro clínico em que ele se encontra e que possamos, sim, pegar aí os indivíduos que cometeram essa atrocidade. Eles cumprem pena aqui no Sérgio por que crime? Na ficha funcional deles, não vem dizendo o crime. Só vem dizendo os atestados, os prontuários. Justamente era o que o pessoal estava trazendo para cá, o receituário médico, os prontuários. Olha, o que a tenente Viviane está falando agora é muito grave. E, assim, eu quero parabenizar bastante a tenente Viviane, que é uma profissional séria, é uma policial séria, não tem medo de falar a verdade. E está falando aí, está tocando o dedo numa ferida, tenente Viviane. A senhora tem muita coragem, inclusive, para falar. Eu vou tecer alguns comentários com relação ao que a tenente Viviane está falando. Inclusive, eu quero voltar a entrevistar a tenente Viviane, mas antes, eu vou deixar para daqui a pouco, porque, na sequência, a gente vai falar para vocês que o agente Edson Mota, como vocês sabem, não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, morreu no hospital. Na tela. Faleceu por volta das 21 horas e 30 minutos no Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena, o agente Edson Fernandes da Mota. Ele e mais dois agentes foram vítimas de uma emboscada por volta das 17 horas desta quinta-feira, em uma rua próxima ao Sérgio, em Mangabeira. Quatro homens, em um celta preto, interceptaram o veículo, que conduzia dois infratores, Edmilson Félix Júnior, de 18 anos, e José Michel da Silva, de 19 anos. O agente Edson Mota levou dois tiros na cabeça e, não resistindo aos ferimentos, morreu nesta quinta-feira, 21 horas e 30 minutos, no Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena. Ilomar Aújo, para o caso de polícia. Obrigado, Ilomar. E, ó, posiciona novamente aí, já logo de primeira aí, posiciona novamente o que a corajosa atendente Viviane está falando para a Paraíba, é que ela toca num assunto que nós estamos falando aqui há algum dia, que é a comunicação, seja no Sérgio, seja nos presídios de segurança máxima, a comunicação dentro do presídio com o mundo externo. A pergunta é que fica, como, como, esses bandidos fora, fora do Sérgio, ficaram sabendo hora e local? e o monitor estava conduzindo aqueles dois rapazes dentro do carro que estavam indo para uma, vindo de uma consulta a um hospital. Como é que acontece essa comunicação? Uma pergunta, atendente Viviane, que tenho certeza que intriga a senhora, intriga toda a Paraíba. Monitores desarmados, desarmados, vulneráveis, a senhora bem falou que a polícia militar pode ser requisitada a qualquer hora, a qualquer momento para fazer escolta, e isso é uma prática normal. Por que na polícia não foi? Por que a polícia não foi acionada? Por que o Edson Mota estava totalmente vulnerado, a meu ver, até com um carro descaracterizado aí, com dois beliantes de alta periculosidade? Coloca novamente, o que a tenente Viviane fala, com muito embasamento e com questionamento profundo. A quem, a quem, a quem cabem as respostas? Fala, dona Viviane. Fala. Pode falar, Adriana. Bem, já aconteceram vários casos de revista no SESG e foram encontrados diversos celulares. Todas as vezes que é feita a revista no SESG são encontrados vários celulares. Possivelmente, partindo desse princípio, possa ter sido articulado esse resgate por um dos celulares que possivelmente estão aí dentro. Então, como é que saberiam a hora, o local exato e o nome dos indivíduos que estariam dentro do gol? Tendo em vez de que os três agentes que estavam dentro do gol estavam desarmados. Então, numa consulta, numa simples consulta, num deslocamento ao hospital, no retorno, esse celo estava parado aqui com quatro indivíduos armados que vieram a vitimar aí o agente Mota. A polícia continua inteligências em busca desses dois, não só dos dois indivíduos, mas também dos outros ocupantes do veículo. Com certeza, Rotam, Força Tática, Viaturas de Rádio e Patrulhamento foram mobilizadas para tentar localizar esses indivíduos do Celta. E fica aquela, a polícia militar, ela vem aqui para resolver os problemas que vêm acontecendo, porque a gente faz uma ação preventiva. A polícia militar trabalha preventivamente, não só repressivamente, ostensivamente. Também trabalhamos na forma preventiva. Então, poderia ter sido evitado isso aqui, poderia ter sido evitado esse fato com relação ao agente, porque a polícia militar é requisitada para fazer escoltas de apenado, seja ele menor infrator ou pessoas de maior idade. Ela é solicitada. Então, não houve essa solicitação. Eles fizeram a escolta, três pessoas desarmadas com dois indivíduos de alta periculosidade. Os dois jovens vinham de uma consulta de um hospital, é isso? Justamente. Vieram de uma consulta de um hospital. Aí fica aquele questionamento. Será que toda vez a polícia militar vai ter que vir aqui para resolver um problema que está sendo constante? As rebeliões no Sérgio e esse fato que aconteceu agora, a polícia militar faz seu serviço. E a gente tenta minimizar e tentar prender esses indivíduos que vitimaram aqui o agente Mota. A polícia já tem identificação desses dois rapazes? Pode ser divulgado o nome deles? Tem, tem sim. O primeiro é Edmilson Félix dos Santos, Júnior. E o outro é José Micael da Silva. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Porque sabe o que é pior, paraíba, sabe o que é pior, Tenente Viviane, que eu sei que a senhora também pensa assim? É a vida de um monitor, de um pai de família que não tem mais regresso. Essa vida desse senhor que não tem mais volta. Diz aí, ó. Desse monitor, a vida desse rapaz, desse senhor, não tem mais volta. Morreu, vai pro buraco, a família tá chorando. E uma morte que poderia ter sido evitada? Será que essa morte poderia ter sido evitada? Com base no que a tenente Viviane tá falando pra toda a Paraíba, sim. E é esse questionamento que a gente quer fazer pra Fundac, pra o Edson Targino, que é o responsável pela administração penitenciária da Paraíba. Por que é que os rapazes, os santinhos, eles estavam sendo vindo de uma consulta a um hospital, dentro de um carro, não era descaracterizado o carro, o carro era da Fundac, as imagens estão mostrando aí o adesivo na porta do carro com o nome Fundac, o carro não era descaracterizado. Mas por que que eles estavam vindo num carro, com os monitores desarmados e como é que a galera sabia? Por que que os marginais sabiam? Hora, local, quem tava dentro do carro, a ação foi arquitetada, a ação foi pensada. Será possível que vai ter morrer mais gente pra gente botar na cabeça? E a informação tá saindo, tá saindo não, circula solta a informação, seja em presídio, dentro do Sérgio, em qualquer local. Em moral, um negócio desse aí, ó, morreu, morreu, acabou de morrer um monitor, acabou de morrer uma pessoa. E como é que esses camaradas sabiam? A comunicação tá aberta, tá livre. Se fala de dentro de um presídio, se fala de dentro do Sérgio com o mundo exterior, da forma mais fácil possível. A tendência de Indiana acabou de nos falar que celulares sempre são encontrados dentro do Sérgio. Por que que três monitores estavam desarmados dentro de um carro e são abordados? É pergunta que não quer calar. Essa pergunta a gente tem que fazer, sabe? Vamos fazer, estamos fazendo, inclusive, criar informações, inclusive, de uma entrevista coletiva com a Fundac, não é isso? Pra, ainda hoje aqui, ainda hoje pra explicar esse caso, porque a Paraíba não vai engolir. A Paraíba não vai engolir. Tem algo muito estranho aí. Parece, sabe o quê? Parece alguém atraído. Algo montado, arquitetado. E levado, assim, um cordeiro pra ser imolado, pra ser muco. Tudo montado, a pecinha montada. As articulações montadas. Não, vocês vão, tal hora, levar fulaninho lá, esse craninho lá. Precisa ir armado, não. Você nem se pode andar armado. Informação a gente vai saber com a Fundac. Mas os três desarmados, né? Num carro aqui da Fundac. Três elementos de alta periculosidade. Quem tá dizendo é a tenente Viviane, que tem conhecimento de causa. Que conhece quem é gato, quem é cachorro, quem é carne e quem é peixe. Quem tá falando é a tenente Viviane. E como é que um homem de bem, como é que um monitor desse, que tá fazendo o seu trabalho, conduz dois elementos de alta periculosidade, sem nenhuma escolta sequer policial. Tem coelho nessa cartola. Tem coelho nessa cartola. Tem. A carniça tá fedendo. A carniça tá fedendo. Alguém tem que falar o mais rápido possível e esclarecer, pelo menos pra família do Mota, o que é que tá acontecendo. Porque tem... Tem capinga aí. O negócio tá fedendo. Em resposta, a parede aqui é rápido. Daqui a pouco. Daqui a pouco. É? Eu quero agradecer a nossa produtora, a Renata, toda a produção. A Renata Nunes e a toda a produção da TV Tambaú por ter conseguido a foto aí do monitor, do Edson Mota. Essa foto vocês estão vendo aí. Uma vida aí que se foi. O monitor realizando o seu trabalho. É ex-ábitro de futebol. É, inclusive, tá atuando aí. Essa foto ele tá atuando como hábito, né? O Edson Mota. É? E aí, essa vida aqui se foi, talvez, por responsabilidade? Um movimento arquitetado? Eu tô falando. Tem catinga aí. Tem carniça aí. O negócio tá fedendo. E nós queremos uma resposta. O mais rápido possível. Ainda hoje. Fundac, Resson Tagino. Alguém tem que falar alguma coisa pra pontuar o que realmente aconteceu nessa ação desastrosa ontem à tarde. Tchau. Tchau.